Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar sobre as funções TC-Link e TC-Unlink, onde basicamente eu consigo fazer uma conexão com outra base configurada no meu DB Access. Então, pessoal, eu tenho aqui uma base chamada TEST, que é uma base diferente do meu Proteus, e nessa base TEST eu tenho essa tabela XYZ. Então aqui, eu tenho três registros nela. Vou executar esse exemplo aqui, 476. Executei aqui, ele mostrou uma mensagem, registro incluído com sucesso. E aqui, se eu der um F5, ele incluiu mais um registro aqui na tabela. Então, vamos ver como nós fizemos isso via código-fonte. Então, pessoal, basicamente, a TC-Link, como que ela funciona? Ela recebe aqui três parâmetros principais, onde o primeiro eu falo qual é o banco de dados. Então, aqui é o banco configurado no meu DB Access. Então, SQL Server barra TEST. Aqui eu passo, então, qual que é o servidor do DB Access. Então, 127.0.0.1. E qual que é a porta utilizada desse DB Access, que é a 7.8.9.0. Feito isso, ele vai me retornar um ponteiro. Se esse ponteiro for menor que zero, aí ele vai, não foi possível fazer conexão com essa base. Se não, beleza, tudo que eu fizer aqui dentro agora, vai considerar dentro dessa base que eu conectei. Então, se eu der um tc-carry, se eu der, nesse caso, que é, por exemplo, um tcsql exec, tudo vai executar nas tabelas dessa base. Então, por exemplo, eu quero fazer uma carry numa base de dados externa. Eu poderia montar aqui a síntaxe tudo certinho e dar um tc-carry para executar nesse link que eu criei. Nesse caso aqui, eu estou dando um insert int, direto na tabela XYZ. Lembrando, pessoal, que insert int não é recomendado para tabelas do Proteus. Nesse caso aqui, eu tenho uma tabela externa em outra base de dados que não utiliza Proteus, por isso que eu estou utilizando insert int. Então, aqui fiz um insert int, passei o nome dos campos e quais valores que eu quero para cada campo. Dou um tcsql exec nessa carry e ele vai executar essa carry diretamente nessa base de dados chamada teste. Feito isso, acabou aqui minha customização, aí eu tenho que desconectar esse ponteiro. Então, eu venho, dou um tc-unlink, passando esse ponteiro que eu criei aqui na tclink. Então, dessa forma, pessoal, eu consigo buscar informações com o select, consigo atualizar informações com o update, consigo inserir informações com o insert, tudo em outras bases externas ao Proteus, desde que a conexão esteja no meu dbaccess. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.